A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos na rada aqui não? Eu já estou aqui fora, estou na cena da garagem Bora, vamos juntos Só sei que eu passei de um bicho penado para um... É isso lá? Acho que tu tens uma mochila, é tipo, tens um arco na tua cabeça Ah não, bora, bora por aqui O que é que o meu rato não mexe? É o mais, sei? Pega no M Pega no M Aí chovei boi agora, bão Era no M, né? É Aí, está chovei até se to bom lá É, chovei para se traços Por que é que a mim não me parece a cena à direita dizer se termina isso? RGF F F O gajo já está a perder hidratação e está a chove como a caralho É aberto, mas bom Abra a boca Mas eu estou muito hidratado, por acaso Dés, a gente não tem que estar fazendo luta aqui pelo que é que vocês querem Ui, Zé, já tenho um chapéu Já estou identificado Ah, pronto, já estás a meio do teu bar Já então Não precisa de identificação aqui, aparece o nome em cima das cornes Ah, mas no caso se tiveres longe, Zé Olha, quem é que está a mandar setas? Ui? Quem é que está a mandar setas? Quem é que está a mandar setas, hein? O que é que está a mandar setas? Tá aqui o Maurício O que é que está a mandar setas? Então, isso é o que é que está a mandar setas Comunidade a mandar setas Tá aqui um gajo, tá aqui um gajo que está a pracar Seu senhor Aí tu tá aqui, aí tu está aqui gajo de casa Tom toma aqui gajo de casa Pode sair, sim sim Oh, eu não tenho capacete azul, gajo um capacete azul E aí, já ouvi, viu agora? Vamos dar a volta, vamos dar a volta! Vamos dar a volta! Vamos dar a volta! Mas vamos todos os homicídios, senão depois a gente... Mas esse mapa é um bocado estranho, não é? É, 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 é... É, 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 é... É o jogo que ficou mais difícil da orientação, ao início. Ao início e... Vou atacar dentro. Tens que lá tu, tens que lá tu, Master. Estás com um melee weapon. Não, 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 não... Ui, tá cá, tá cá dentro, tá cá dentro! Tá começado o gajo, ei! O que? Tá aí, olha aí o gajo! O que? Tá lá fora! Eu da mochila verde sou eu! Oh, mas esses gajos chamam Lupstar, que é... Olha, olha, tá aqui, tá aqui, tá aqui! Tá aí o gajo, o gajo te falou! Chama os jogos aí, chama os jogos, já me mataram vocês! Ui, tiro, tiro! Tira, tiro, tiro! Tá aqui, tá aqui, tá aqui, é a minha prêmio, tá aqui! Master! Vá lá ali! Maurício, entra! Não, vocês mataram o inventário, o inventário como é que sabe? Não matamos nada! Tens os homens a matar-te! Não, então eu tenho que começar a mexer, não é que o jogo puxou! Matou os homens, matou os homens, Maurício! Tá, 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 tá! Ai, já tenho boas netas! Estás a tentar sangue! Claro que é isso, o jogo puxou! Olha, havia naquela... Oi! Está aqui o zé! Ei! Está aqui o zé! Matou, matou! Eu tenho machado! Eu tenho machado! Eu tenho machado! Está, está, não é um muscle! Por que você está me fazendo? Por que você está me fazendo? Por que você está me fazendo? Caramba na espada! Tem mais! Tem mais! E mais outros, zé! E mais outros, zé! Olha lá o resto com mochila, zé! Tem mochila, zé! O levem já acertaram! Eu já acertaram! Já acertaram uma outra! Já lhe dei, já lhe dei! O boneco nada! Tá, 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 tá! Nada nada! Já está ferido, não tem estamina! Não tem estamina! Não tem estamina! R$$! O levem já aceita o cabelo! Ele morreram! Eu não vou para mais ser um ferido! Não vai mais, não vai mais! Mas já estás no master! Zé, isto não faz zoom para não! mas não mas não tem mais nada não é o que está o peito e são todos inimigos o que é que é que os homens já passou um pouco matou e foi de quando eu não sou eu como achado como que não é muito mais não é verdade é só para mim mas apanharam-se o papel de massa não vejo mais que eu acho que eu não estou com a cidade e esta vez na sua semana Olha esse aqui ao lado. Quem é este? Caga nisso. Certeza? Um deles tinha... Um arco. Não se vê nada. Pode ir em... Está ali. Está aqui. O da mochila? Sim, sim. O da mochila já vi. Ele já levou duas bombocas. Sim, sim, sim. Ele está por aqui. E os carros que andam na como é que se identificam? São Carrinhas Verdes ou Carras da Polícia? Aquelas Carrinhas Verdes ou Carras da Polícia? Dá para ver porque estão muito segredos ou não? Aí, já os perdi. Cuidado agora. Está aqui por meio do monte. Estou-me a ver? Não. Não vejo nada. Ah, já ouvi também. Não daquela casa, não daquela casa. Já está. Já, vamos com mil weapons. Eu tento esta casa aqui. kommen lá na tua casa. , que você foi o nicho. Não tem a vergonha? Veja lá, você eu não tem, tem a vergonha, você vai. Tá aqui, não, tem a vergonha? Vamos lá. Vamos lá. Por que você vai? Por que você não vai? Toma o dono da mochila. Me muiałem. Os homnis não são rápidos, não. Dai, 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 dai. Daíseo eu estou aqui. Vai cá fica, puta. Dá, coceita, Silce. Não tem nem dazubê,ds嗎? Temos a penteza, maulíFio. Zé tem cuidado, ui matei os gays atras de vocês Zé que sorte, olha o gays aí deitado atras de vocês do chapéu? sim sim que eu vos foder com uma náifa eu dei náifa, o gays atrás tem náifa agora não desiste deste agora é isto é nosso este é nosso que é da puta ZÉ! ZÉ! Você vai morrer por dia e ver nestas instaminadas para o mesmo da pena o mesmo da premada tá 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 o que é o que é cedo antes se o português o que tem um coiso a grau fez uma das minhas coisas e aqueles que nunca não sei quem a partir do mar no último seta o 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